Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui com a Camille, do canal Camille Ferrão que vai estar aqui em cima do descarte e o link na descrição do vídeo. E hoje nós viemos aqui fazer o que? Vamos pedir doces na rua. Sim, e galerinha eu já quero ir logo avisando a vocês, mas vocês devem estar se perguntando aí, mas Duda você vai pedir prédios conhecidos? Isso não é um pouco perigoso? Galerinha, aqui eu estou na casa da minha avó, então vocês já devem perceber. E aqui na rua da minha avó, a maioria das pessoas me conhecem, porque a minha avó mora aqui há bastante tempo, então a amo já, desde que minha mãe era pequenininha. Isso, então a maioria das pessoas que a gente vai pedir doce na casa, já conhece a Duda, só que ninguém sabe que a gente vai bater na casa deles para pedir doce. Pode ser que a Duda consiga e pode ser que a Duda não consiga, então porque se as pessoas falarem com a Duda e vocês botarem aqui embaixo, Duda, mas a pessoa te conhecia. Gente, conhece mesmo, todo mundo aqui vai ser conhecido da Duda, só que ninguém sabe que a gente está na casa deles batendo. E outra coisa, esse vídeo foi muito pedido por vocês quando a Duda mostrou as coisinhas de Halloween, a fantasia dela, e todo mundo, Duda vai para a rua pedir doce, Duda vai para a rua pedir doce. E eu também falei que eu podia pedir doce. E a Duda estava com um pouquinho de vergonha, né Duda? Então, eu trouxe aqui minha Camille para ir pagar mico. Aí ela perturbou a Camille para ir pagar mico com ela na rua. Então, como vocês estão vendo, as duas estão maquiadas. Isso, olha o look da Duda primeiro. Cadê? Pera aí. Eu estou de bruxinha. Com a cestinha. E com o meu mascote. Cadê o meu mascote? Ah, o mascotinho está caindo. O ratinho dela que é o mascotinho. Gente, quando eu vi esse ratinho foi amor à primeira vista. E a Camille, que não tinha roupa de bruxa, mas a Coma Duda insistiu muito, ela botou uma blusa preta, um chapéu de bruxa, uma fantasia meio que nunca dormiu, e um short jeans. E um tridente. Mas nós vamos para a rua assim mesmo. Hoje não é dia 31. Hoje é domingo. 29, domingo, mas dia 31 cai numa terça-feira, todo mundo vai ter que ir para a escola, as pessoas adultas vão estar trabalhando. Então não ia adiantar a gente pedir no dia 31. Então nós vamos pedir hoje... Porque também não ia atender muitas pessoas. Ninguém ia atender a gente, isso. Então nós vamos pedir hoje, domingo, dia 29, galerinha. E vamos ver se dá certo. Vamos ver se a Duda consegue... Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrever no meu canal. E também se inscrever no meu canal de games, caso você não seja inscrito. Vai estar aqui em cima de casa, o link na descrição do vídeo. Gente, passa lá no meu canal, que tem vários vídeos super legais. Isso mesmo, passa lá no canal da Camille, que tem vários tags e vários vídeos super divertidos. E não se esqueça de ativar o sininho da notificação, para não perder nenhuma novidade que está super legal. Então bora lá! Galerinha, tem um monte de gente aqui. Mas graças a Deus, eu sou criança, então tá de boa. Isso mesmo, já chegamos na rua, então vamos lá pedir doce, Duda. Criança não paga meca. Porque todo mundo acha que ela... A moça ali tá olhando pra gente. Ah, deixa eu olhar, gente. É assim mesmo, vai. Ah lá, ó. Já tem o Enzo e a tia Rita ali, ó. Quem tá me vendo? Ah lá, já veio. Ó, tem a mãe do Nicolas. Vocês podem sair pedindo doce. Gente, eu tô com muita coisa de boa, né? Vamos bater aqui primeiro. Ah lá, tem uma campainha. Toca ali, Duda. Vai, Camille. Camille, toca você. Olha, olha. É ali, ó. Tocou? Vamos ver. Será que ela vai ter doce para dar para você, Duda? O que você acha? Camille, se pedir travessura, eu vou dar um baratinho. Peraí, ajeita o seu chapéu. Ai, eu tô com medo. Ai, meu Deus, se a Maria estiver aqui, Jesus, amor. Pelo amor de Deus. Eu acho que não tem ninguém em casa, não. Ih, acho que não tem ninguém em casa, Duda. Vamos pro próximo. Vamos pra próxima. Vamos bater aqui na casa da tia Adriana. Ai, graças a Deus, não tem ninguém. Gente, eu tenho que gritar aqui, Jesus. Vai. Toca aí. Cuidado que tem um cachorro. Aqui tem um cachorro. Peraí. Aqui tem que gritar, ó. Então grita, Adriana. Grita. Não. Tá aí não? Ah, então vamos pra lá. Vamos. Ih, gente, a gente não tá com sorte. Até agora não tem ninguém, hein? Meu chapéu. Ao contrário, a gente tá com sorte. Ai, a Manu. A Manu está aqui na rua. Manu. Manu. A Duda veio de bruxinha pedir doce. Manu. Ai, a Manu tá machucada, tadinha. Pegou a Baby Alive. Ah, meu Deus. A Baby Alive vai deixar parar também. Ah, a Baby Alive vai parar também? Não. Ah. Ah, não deixa eu pegar um doce pra dar? Ah, olha, Duda, ela tem doce pra te dar. Ah. Ah, viu? Ah, olha, a Duda ganhou o primeiro doce. Ah. Viu, Manu? Agora ela vai bater de casa em casa pra pedir doce, olha. Ah, esse chapéu que cai o tempo todo. O chapéu não tá dando certo. Vamos bater aonde agora? Ali, o Enzo tá ali. No Enzo tá ali? Então vamos na casa do Enzo. Vamos aqui. Hum. Gente, eu tô com raiva desse chapéu. Tá difícil esse chapéu? Ah. Ai, eu tô com raiva. Muito bom. Muito bom. Oi, Enzinho. Ih, olha. É o vento, tá muito leve. Mas a Camille não vai ganhar nenhum, Camille. Ah, a Camille só veio pagar mico. Né, Duda? Ah, lá. E a Paulinha? Olha, a Tia Paulinha, doce ou travessuras? Quando eu voltar pra casa do Enzo. Ah, então daqui a pouco a gente vai lá fazer a casa da Tia Paulinha, ó. Então, bora? Bora pra onde? Olha quem está ali! Ah. Olha as pessoas dessa casa maravilhosa! Olha as pessoas. Olha o Rio, Rita. Eu sou de revessuras. Doce! Claro que é doce. Ah, é doce, ó. É doce, ó. Então, vai querer travessinha ou doce? Fábio, ó. Ih, o que o Ian quer? Doce! Ah, o chiclete, ó. Olha, dá pra ela. Caraca, obrigada. Ah, e... Tá. Ih, Ian ganhou uma baratinha. Ih, Luque, isso é barata não, Duda. Obrigada. Dá um. Oi. Obrigada, Tia. Ah, agora onde você vai? Pode bater nessa casa aqui, ó. Nessa casa amarela aí, deve ter pessoas legais também. Olha, ela tem um bichinho ali, ó. Bora, Camille! Bora, Camille! Bora, Camille! Bora, Camille! Vai, toca a campainha. Será que você vai conseguir alguma coisa aí? O chapéu tá pinicando. O chapéu tá pinicando? De quem é essa casa, Camille? Não mostre o número. De quem é essa casa? Não sabemos. Essa casa é onde a Camille mora, galerinha. Vai pagar mico pra própria mãe. Será? Ih, o avô da Camille. Ai, meu Deus. Quebrou o bastão que eu te dei, caramba? Eu vou lá pegar o doce. O doce! Vai lá, eu quero o doce. Doce da travessura. Pega minha mãe. Então, olha, eu vou lá pegar o doce. Então, a Camille vai lá pegar o doce pra você, Duda. Vai, Camille. Vem cá! Doce da travessura! Doce! Ah! Caiu aí, ó. Caiu, Duda. Tia, Tia, mas eu não tô com o doce. Não tô com o doce aqui. Aham. Ah, você também. Vocês vão pedir com a Duda doces também? Então vamos, vem. Vamos tocar pra pedir doce. Ih, a Manu vai de chapéu de bruxa. Ah, Manu tá linda! Ih! O negócio tá lindo. Ô, mãe! Peraí, ela se quer que eu bote? Mãe! Calma! Posso pegar doce com a Duda? Então vamos, ó. A Duda arrumou uma equipe pra pegar doce. Pra pedir doces comigo, o oizinho. Ah! Com esse tridente aqui, abaixo do tridente, que ele é maior que você. E a Manu! Oi! A Manu tem quatro anos. A Manu tem quatro anos. E a Camille! A Camille. Não tá esquecendo. E o Ian. E o Ian. Ah! Olha, a Tia Paulinha tá passando. Olha, ganhou doce. Viu? Olha. Ela já trouxe pra você não fazer travessura na casa dela, Duda. com o chapéu. Pai. Pai, Luia! Ian. Pronto. Então vamos ajudar. Onde mais a gente consegue bater? Não sei. Agora tá menos vergonhada. O chapéu vai em casa da minha casa. A casa do Nicolas, a mãe dele tá ali. Você tem coragem de pedir na casa do Gabriel? O Gabriel tá junto. Ô, Tia, eu tenho, Tia. Tem? Então vamos lá na casa do Gabriel pedir doce. Eu também tenho. Então vamos. Vamos todo mundo lá no Gabriel pedir doce. Vamos. Você, você... Ó, eu arrumei aqui, mas você também tá junto. Tchau, casa linda. A equipe é boa que elas já vão falando. Vamos na casa do Gabriel. Você também quer? Quero. Então Giovanna também está aqui. Então vamos pedir doce. Eu não sei. Fala. Você acabou o doce. Vem, mamãe, tu. Vem, mamãe, tu. Cadê elas? Vem, mamãe, tu. Vem, mamãe, tu. Vem, mamãe, tu. Cadê? Você não ia te amar aqui, ó? A Carol e a Clarinha? Grita eles aqui. Grita, Duda. O Gabriel? É. Gabriel! Clara! A Carol! Vem pra cá do dito, ó. Gabriel! Olha, a Malu tem mais doce, Duda. Gabriel! Um, dois, três, quatro. Um! Tem quatro. Eu acho que não tenho um quarto. Não sei se eu tenho um quarto. Quatro caindo no chão. Dois. Também caindo no chão. Como é que fala? Obrigada! Obrigada! Bota aqui dentro. Fala, Gabriel, eu estou pedindo doce na rua. Fala! Gabriel! Doce ou travessuras? Doce ou travessuras? Ó, é doces ou travessuras? É doces ou travessuras? Ô, Duda. Olha o carro! Ó, o carro! Vem pra aqui! Ah, ó. Duda, a carinha vai pagar isso. Vem pra cá. Eu acho que... Duda, eu acho que ninguém está entendendo muito aqui na rua, né? Não. Está todo mundo perguntando. O que é isso, Duda? O que você está fazendo? Então, vamos lá na China. Vamos lá na China. E o Orlando está tendo aluno. Na casa de pessoa desconhecida? Bora! Você tem coragem? Tem! Ah, eu tenho! Porque é que tem, tipo, pessoa conhecida? Não tenho, não tenho graça. Eu tenho coragem. Bora! Então, quem tem coragem? Eu! Então, onde vocês vão tocar? Vamos, vamos pra lá, então. Ó, aqui a gente não conseguiu doce, galerinha. Doce ou travessuras? Doce ou travessuras? Doce ou travessuras? Doce ou travessuras? Ih, os dois? Agora tem que dar doce pra ela. Ai, o rato! Ah, a Duda está pedindo doce na rua. Está pedindo doce? Está. Doce ou travessuras? Olha, é doce ou travessuras, tia Carla? É. Pergunta se a tia Carla tem doce pra te dar. É travessuras. É travessuras bastante. Então, o que você vai fazer com a tia Carla? Paulinho? Paulinho! Ih, a Duda é uma bruxinha boa. Ela dá doce. Eu sou bruxinha em 2017. Ah, uma bruxinha em 2017? Ah! Sim, a gente não conseguiu doce. Ah! Então, não deu muito certo, assim, porque aqui também as pessoas não estão muito acostumadas, que é só nos Estados Unidos que eles fazem. Mas, pelo menos, a gente conseguiu alguns docinhos. E você conseguiu uma equipe enorme pra pedir doce com você, né, Duda? E toda essa equipe deu doce pra Duda. Então, os doces que a Duda conseguiu foi da equipe dela que deu pra ela. Sim. Né? Porque as portas que a gente bateu, ninguém tinha doce pra dar pra Duda. Uns não atenderam a gente. Ah, mas ano que vem a gente tenta de novo, Duda. O que você acha? Tá bom. Tá bom? Então, ano que vem, vocês estão preparados pra pedir doce com a Duda de novo? Sim. Eu tô. Então, tá bom. Mais ou menos. Mais ou menos? Então, a próxima vez a gente vai com fantasia e pair doce também. Ah, então tá bom. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dêem seu like, se inscrevam no meu canal e tchau, tchau. Ah, também se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. Feliz Halloween. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. E para assistir outros vídeos.